Alô, sou a Margarida e tenho uma pergunta para vocês. Quantas vezes já pensaram que seria bom saberem falar inglês de uma forma segura e doente? E quantas oportunidades já fizeram de parte por causa da língua? Com a NowClub podemos aprender inglês de uma forma muito descontraída e eficiente e ganhar-o à vontade para falar com qualquer pessoa. Eu sempre tive aulas de inglês na escola, mas com este ensino tão jovem, portanto, tenho sentido muita evolução para melhor. Obviamente. Para além dos professores me deixarem muito à vontade, não tenho de me preocupar com viagens, com horários e os tempos da sociedade. E estou na minha zona de conforto, porque as aulas são online. Eu sou o meu computador. Irá pela plataforma, tendo algo que lá. Como podem ver, é muito simples. Basta pedirem estar o passo à frente e, quem sabe, não me encontremos com as aulas.